O que é física quântica? Por que ela ficou conhecida nos dias de hoje e como ela nos ajuda a criar a nossa realidade e manifestar os nossos desejos? Eu sou a Cris, aqui do canal Inspirações para Ser, e este é o quarto vídeo da série O que é o quê e os seus significados. Os primeiros vídeos foram Lei da Atração, Metafísica e Esoterismo. Bom, agora vocês podem estar se perguntando, por que você está fazendo isso? Gente, eu faço isso porque quando a gente está iniciando neste caminho de evolução, estes termos, física quântica, mecânica quântica, lei da atração, frequência vibracional, energia, metafísica, esoterismo, espiritualidade, Todos estes termos acabam sabotando os nossos desejos, a nossa manifestação, acabamos entrando numa confusão mental E eu quero esclarecer aqui para vocês porque assim vocês ficam livres para tomar suas próprias decisões de qual caminho seguir, sem interferências externas. Mas, antes eu quero falar uma coisa, qualquer destes caminhos leva a somente um, só existe um caminho, que é Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Qualquer coisa diferente disso está em desalinhamento com a fonte maior, com o nosso Deus Criador. E a física quântica, ela explica muito bem isso. Bom, mas antes de começarmos, deixa o seu like aqui, comenta aqui comigo. Gente, eu amo ler as mensagens de vocês, mensagens com tanto amor, com tanto carinho. Eu quero agradecer muito de coração. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para mais conteúdo como este aqui. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, para que todos vocês possam ter uma vida plena de alegria, harmonia e prosperidade em todos os sentidos. Então, desde já, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada de coração. Bom, o que a física quântica nos diz a respeito de Deus e tudo que existe no universo? Como esses estudos surgiram e como podemos usar ao nosso favor? Bom, como sempre, vamos começar do início e com palavras que todos possam entender. A física quântica é um ramo da física que estuda os fenômenos associados à interação entre energia e partículas, cujas dimensões são inferiores às de um átomo. Para quem não sabe, um átomo é a menor partícula de uma matéria e este átomo é indivisível. Suas aplicações englobam toda a forma de tecnologia que utiliza microchips ou escalas inferiores, como celulares, televisões, várias coisas, tudo que é de tecnologia. Seus conceitos foram elaborados por um conjunto altamente capacitado de físicos, como Albert Einstein, Max Planck, Aaron Schirodinger e Luis de Broglin. Tendo essa nova vertente de pesquisa iniciada no final do século XIX. A física quântica estuda a forma como a energia é transmitida por meio de pacotes inteiros de energias chamados quanta. E é aí que conectamos a física quântica aos estudos filosóficos e espirituais. Mas vamos à história da física quântica. Bom, ao contrário da física clássica, a física quântica ou mecânica quântica, como também é conhecida, é classificada como não intuitiva. Isso significa, neste ramo de estudo, que determinadas coisas são verdadeiras mesmo quando aparentam não ser. Por exemplo, tudo que vemos, nosso mundo físico, eu, esse colar de pérolas, é um conjunto de átomos, moléculas, prótons e elétrons, que, por sua vez, são formados por partículas elementares e se transformam em tudo que vemos e somos. Isso quer dizer o quê? Porque esse colar é energia, eu sou energia. Então, eu, vamos dizer assim, eu não existo, esse colar não existe, é tudo energia. E tudo que pensamos forma o que somos hoje e o que tem tudo no mundo. Tudo começa no pensamento. É aí que a física quântica se conecta com todo esse conhecimento de manifestação. Por ser considerada não intuitiva, a física quântica ficou conhecida como uma falsa teoria. Essa teoria revolucionária da física moderna surgiu durante os primeiros anos do século XX, sendo o físico Max Planck um dos pioneiros a desenvolver os seus princípios básicos e que contrariam grande parte das leis fundamentais da física clássica. Planck foi o responsável, por exemplo, pela criação da constante de Planck. O objetivo era tentar resolver um problema vigente na época, a emissão de radiação pelo corpo negro. No entanto, foi Albert Einstein o criador da teoria da relatividade que batizou a equação de Planck de quanto? Pela primeira vez. Mesmo que a teoria da física quântica esteja focada nos fenômenos microscópicos, estes são refletidos em todos os aspectos macroscópicos, uma vez que todas as coisas no universo são feitas a partir de moléculas, átomos e demais partículas subatômicas, como mencionei anteriormente. Aí está o ponto. A física quântica se tornou a teoria base de vários outros ramos da física e da química, como a física atômica, física nuclear, física molecular, química quântica, física, física de partícula, entre outras. Os princípios da física quântica ou mecânica quântica também são aplicados em vários setores do conhecimento humano, revolucionando não apenas as ciências exatas, mas também correntes filosóficas. A principal ligação entre a física quântica e os conceitos filosóficos e espirituais, de acordo com os defensores desta relação, está na condição de casualidade e incerteza desta teoria, e de ser possível a existência de duas situações diferentes e simultâneas para determinado corpo subatômico. Esse princípio foi observado na física quântica a partir da chamada dualidade onda-partícula, ou seja, a partícula se comporta ora como partícula, ora como onda. Afirmação esta totalmente anormal perante a física clássica. Isto é, pensamentos criam nosso mundo. Tudo, primeiramente, é criado na mente, inclusive nossa vida e tudo que existe. A física quântica pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual, pois, segundo ela, pode-se reduzir a matéria de forma subjetiva e no domínio do abstrato, até a consciência, causa da intelectualidade da matéria. A consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade, transformando as possibilidades quânticas em fatos reais. Essa consciência deve apresentar uma unidade e transceder o tempo, espaço e matéria. Não é algo material. Na realidade, é a base de todos os seres. Por isso, eu incluí a física quântica nesta série, porque é na física quântica que encontramos o que os cientistas chamam de partícula de Deus, que é tudo que existe e já existiu. Outro estudo, também conhecido nesta área, é que tudo que existe é vibração, feito de energia condensada, que emanamos constantemente. Isso quer dizer que tudo que colocamos energia, seja num pedido, numa oração, ou pensamos, já está criado no mundo vibracional, ou seja, no mundo quântico, no mundo das infinitas possibilidades. Mas, Cris, como a vibração pode criar formas ou manifestar nossos desejos? Bom, em 1947, o Dr. Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre a vibração e as formas. Mediante seus estudos, Dr. Jenny demonstrou que a vibração produzia até geometria. Ele produziu uma surpreendente variedade de desenhos geométricos a partir de vibração, desde alguns muito complexos até outros bastante simples em diversos materiais, como água, azeite, grafite e enxofre em pó. Cada desenho era simplesmente a forma visível de uma forma invisível. A importância dessas experiências é que, com elas, o Dr. Jenny provou, sem espaço de dúvidas, que a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Pensamentos, sentimentos e emoções são vibrações. Transformam a matéria em que são projetadas. Dr. Hans também afirmou a chave para entender como podemos curar o corpo está em nossa compreensão de como diferentes frequências ou tons influenciam a nossa realidade física. No caso, ele está falando tons musicais. Nikola Tesla foi outro grande homem que disse, Se quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. É assim, gente, que a física quântica explica muita coisa, como citei anteriormente. Ela é o ramo que diz que determinadas coisas são verdadeiras, mesmo que não aparentam ser. Como assim, Cris? Ainda estou com dúvida, não entendi. Em termos mais populares, a física quântica prova que tudo que nós vemos como palpável, matéria físico, física, matéria física que pega, na verdade, são átomos, energia. Por isso, todo o universo é energia. Tem um filme que é muito interessante, o Homem-Formiga mostra isso, e o filme que chama Lucy, com o Morgan Freeman. Acredito que, para quem ainda não entendeu, este é um filme muito bom, que dá uma ideia do que é a física quântica. No começo, ele é meio violento, quase que eu nem consegui assistir. Mas, depois, a gente vai entendendo o que fala realmente o filme. Vale muito a pena, gente. É muito interessante esse filme. Eu gostei bastante. Assistam que vocês vão entender, tá bom? Até mesmo, para quem não acredita, os que dizem, né, céticos em estudos relacionados à energia, vibração, pensamento, manifestação, lei da atração, fé, confiança, até esses que não acreditam, os estudos estão aí, para quem quiser se aprofundar. Não tem para onde fugir, gente. O nosso mundo é feito de vibração. Tudo que a gente pensa, a gente cria. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Este é mais um vídeo da série O Que É O Que e Seus Significados. E o próximo será sobre espiritualidade. Não deixem de comentar aqui comigo o que estão achando dessa série. Se está sendo bom para vocês. Eu amo responder todos os comentários aqui que vocês colocam. Eu amo de paixão. E também, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, deixe o seu like aqui para mim. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais Inspirações para Ser. Mais um recadinho. Não deixe de entrar no grupo do Telegram, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem parte deste grupo Inspirações para Ser. E também vou deixar o link aqui na descrição dessa playlist da série O Que É O Que e Os Seus Significados. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de coração. E vamos ver o próximo vídeo aí que vai ser sobre espiritualidade. Vamos ver o que eu vou trazer aqui para vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. E até o próximo vídeo. Um beijo. Eu amo vocês de coração. Tchau. na direção